Hello there! E aí a gente aqui é a Julia E aí, aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Yes! Se não é inscrito, inscreve aí embaixo que é o botão de inscrever que vai ser mais um real esponso Se tiver inscrito em inscrever, se aqui você não é inscrito, se inscreve só por Sim! Aproveita e já clica no sininho que tem bem do lado que isso também ajuda a gente bastante, ajuda você a receber os vídeos E o importante quanto isso também é deixar o like porque o like ajuda o canal demais Então clica no joinha e vem com a gente porque hoje é dia de falarmos de RPG de mesa de novo! É! Tinha que ter acabado, mas não acabou! Olha só gente, que feliz! Olha só, dessa vez estamos com um livro diferente é o Vampiro Guia dos Jogadores, cara! Guia dos Jogadores para Vampiro a Máscara Mas a mina é muito massa, olha isso! Ai meu Deus! Esse é um livro muito interessante ele tem várias informações adicionais de armas de fogo, de antecedentes, de disciplinas e clãs mais obscuros, algumas... Os clãs da escuridão, os clãs escondidinhas Isso, escondidinhas, sabe aquele negócio de carne seca Que é mó gostoso Mas enfim, e tem três aqui então desse livro que a gente vai falar ao longo dessas próximas semanas e hoje vamos começar com... Salubre! Salubre, exatamente! Acertou! Eba! Bom, o clã Salubre é um clã muito complexo, pessoal Pessoal que gosta de Vampira Máscara e lê e conhece Sabe que Saulote foi foda pra caralho com o cara que criou o clã que o clã é super rico e tal Mas, nós vamos dar as informações que tem apenas nesse livro Esses vídeos que a gente tem feito são guias para iniciantes Não é nenhuma abordagem profunda na história e nada parecido Por isso, nós estamos nos atendo ao que o livro diz E só, a esse livro específico Então, se você é super fã de Salubre, do Saulote Não fica bravo que a gente vai falar superficial e tal Porque é pra isso que serve mesmo É pro pessoal conhecer, se animar e ir pesquisar e jogar com eles, essas coisas Exatamente! Então, vamos começar a falar desse clã aí que é mundialmente odiado Ele tem cheio de inimigos e a gente não sabe por quê Porque eles são bonzinhos! Exatamente! Isso é muito estranho, tá ligado? Eles têm bastante inimigos Muita gente quer o fim deles mas eles não fazem nenhum mal a uma mosca! Sim, cara! Principalmente os Tremir Eles, durante muito tempo aí se empenharam a eliminar a exterminar todos os salubres e espalhando histórias de que eles são demonologistas de que eles são criaturas Satãs Exatamente! Eles são o extremo oposto do que eles realmente são, tá ligado? Só porque eles têm três olhos! Sim, isso é uma coisa que você identifica bem o salubre Eles desenvolvem um terceiro olho na testa Isso é graças a Sallot que aprendeu uma disciplina lá dos vampiros do oriente que lá eles colocam uma pedra de jade na testa Mas, no Sallot, isso acabou virando um olho Mas, enfim... Ok, né? Tudo bem, né? Aí o cara tem quatro olhos, né? Três na cara e o do... que não vê o sol, né? Eles... Vampiro nenhum vê sol, Julia! Não, eu sei, mas é... Os quatro olhos deles não vê sol! Mas é o olho que realmente não vê sol! Fica guardado! Mas, enfim... Feito das calças! E eles não são demonologistas muito pelo contrário Pelo pelo contrário Sim, eles são especialistas na arte da cura, cara! Sim, olha que bonzinhos! Ajudar as pessoas! Eles são ótimos! Eu queria ser amiga deles! Tanto que o objetivo principal deles é alcançar a Golconda, véi! Que que é a Golconda, Julia e Daniello? Então... A Golconda, a Golconda... É! Eles querem chegar, tipo... Fazer tudo de bom na vida Alcançar um nível, assim, de... Praticamente santo, tá ligado? De relar na mão de Deus, tá ligado? E daí fica tudo bem E daí eles falaram Não, agora tá bom! Porque ser vampiro, pra eles, é uma coisa ruim! Horrível! Eles odeiam os... É tipo, uma praga mesmo do inferno! Tem gente que gosta, tem gente que acha Ihhh, seu vampiro vai ficar prazer! E eles não! Tanto que eles também, tipo... Eles só vivem durante alguns séculos, né? Eles não duram muito tempo Porque, tipo, eles querem alcançar essa Golconda E quando eles alcançam, eles estão ok! Não querem... Não precisam mais de fazer nada, tá ligado? Eles treinam alguém Que vai ser o sucessor dele E vai fazer isso também, entendeu? Então, tipo, normalmente tem uns... Sete! No livro fala que tem sete É... Fala que tem sete só as palavras no mundo E toda vez são sete! E quando ele alcança essa Golconda, então Que é aí que ele vai procurar um sucessor Ele vai abraçar aquela pessoa Vai ensinar tudo que ele pode aprender E vai obrigar aquela pessoa a beber todo o sangue dele Então, todos os salubres são, obrigatoriamente, de oitava geração Você tem que pegar cinco no antecedente de geração e tal E a Golconda, propriamente dita, é quando você elimina o vampirismo, cara A besta dentro de você morre Você tá tão próximo de Deus, digamos assim Você tem que virar um santo Que você deixa de ser vampiro, mano Até pra você aprender disciplinas é mais fácil Você não precisa ser de geração menor Pra ter uma disciplina mais forte A Golconda é um estado muito foda Só que é meio... É meio complicado de você jogar uma crônica de alcançar a Golconda Porque você tem que ser super bonzinho, super samaritano Ajudar todo mundo E, geralmente, no mundo das trevas Acontece muita treta, muita merda e tal Então, é uma quest difícil Mas, se você se interessar, o clã salubre é perito nisso O apelido deles, então, é Ciclope Que engraçado, interessante Faz bastante sentido Porque, como a gente falou, tem aquele negócio do olho Só que, tipo assim Eles conseguem se passar por humanos durante um tempo Até alguém perceber que aquele olho é aberto Porque, normalmente, ele fica fechado, né? Parece só uma cicatrizinha, assim, na testa E daí, quando eles... Quando veem que eles têm, na verdade, os três olhos mesmo Tipo assim, bicho É, daí... Aí, eles... É... Eles ficam com medo, né? E daí, tipo, sei lá Mas, coitado, velho Eu achei massa esses três olhos na testa Sim, cara Tipo... E o grande problema mesmo de ser visto É o quão caçado eles são, cara As lendas que os tremeiros e os magos criaram em cima deles Se alastrou de tal maneira Que vampiros... Que os príncipes caçam eles quando ficam sabendo Há o menor sinal de que tem um salubre perto Já viram um alvoroço da porra E isso tem um porquê Afinal, foram os salubres que os tremeiros pegaram pra virar um clã De um aquilo mesmo Que os magos, né? Da Ordem de Hermes É... Sequestraram o Sallote E usaram o sangue de Sallote pra virarem os tremeiros Então, por isso que os tremeiros caçam eles tanto Né? Porque estão com medo de dar merda aí pra eles, né? Porque eles ficam cagados Sim, e Sallote é o cara Mano, se você ler o livro sobre a Gehenna Tem uns quatro finais diferentes Que é o Sallote voltando e comendo puta, ligado? Todo mundo É muito foda Sallote é foda É... Então onde que a gente encontra essas pessoas bonitas? Difícil Né? Desses três olhos aí É... Em qualquer lugar escondido De vampiro e humano Eles são... Eles são tipo... Não dá pra saber onde eles moram A gente não consegue saber mesmo E geralmente a casa deles eles tem alguns lacaios E até mesmo rebanho Porque o defeito deles é zica, mano Que é, na verdade, tipo Quando eles vão chupar o sangue de alguém E alguém estiver meio que resistindo ao beijo É... Eles tão mandando É... Foda, eles tão mandando Tipo, a pessoa tem que estar tipo Ok, pode chupar o meu sangue Tem que estar tipo Por favor, vem cá Chupa aqui meu sangue Cara, eles são tão zen Se não, não Eles são tão zen Tão good vibes Que até na hora de tomar sangue A pessoa tem que deixar Tem que se entregar Sim Aqui até fala que eles são Alguns saltemestres Tipo, é... Fazer a pessoa dormir E tomar enquanto ela dorme Que aí ela não está resistindo Ela não está sentindo dor Nem nada E... Cara, olha A nóia dos caras é tão grande Que se você beber o sangue assim Você toma um de dano letal Para cada sangue que você toma, mano Nossa senhora E chegamos então Nos poderzinhos do clã Que eu tenho certeza Que é a parte que vocês mais gostam de ver Com certeza É a parte que eu mais gosto, inclusive E os poderes deles são bem interessantes Principalmente o exclusivo de clã deles É bem bacana Sim Tem o Fortitude Que vai então levar porrada pra caralho Porque eles não querem bater Só querem salvanhar mesmo Se for tomar no cu Né? Se é um bonzinho demais Sim Tem o Auspícios Que agora nesse momento eu acabei esquecendo Mas é muito legal também Tem o Auspícios Que é sentidos aguçados Percepção da aura Poder ver o que aconteceu Com um certo objeto Ah esse mesmo Projeção astral Estava lembrando certo Estava lembrando certo Sim E por último tem a disciplina OBA Ok Vamos continuar O que que é OBA, Dan? OBA é então a disciplina de cura deles Olha só Nos primeiros níveis você consegue fechar pequenos ferimentos É Acho que a gente nunca chegou a mencionar Né? É com lambida assim É quando o vampiro vai chupar o sangue de alguém Não importa onde ele morde e tal Aqueles dois furinhos que fica Ou o furo dos dentes que ele Que ele Tanto que furo que ele fizer na pessoa Isso Se ele lamber aquele furo O furo fecha A gente falou só depois de 14 vídeos Não vai ter comprado Então Com essa disciplina O Salubre consegue fechar outros ferimentos Lambendo também Isso no primeiro nível Nos outros níveis ele consegue Anestesiar partes do corpo Ele consegue fazer uma barreira de proteção Em volta dele ou de outras pessoas Que quem quiser atacar Não consegue Fica paralisado É um clã Ele é o healer do grupo Ele é tipo o clérigo do grupo Tá ligado? Em termos mais D&D assim Né? Mas é um clã bem interessante O último nível é bem legal também Que tipo tem uma Tem uma hora que se a pessoa tiver Com uma desgraça no corpo Ele toma a alma da pessoa Guarda nela A pessoa fica meio zumbizada Mas ele cuida dela até Tipo faz um negócio de curadeiro Até ela ficar bem E aí depois devolve a alma Cara é muito foda Meu Deus Tanto que toda vez que você vai escolher Tipo que ele escolhe abraçar alguém Sempre escolhe alguma pessoa Que tenha alguma Alguma habilidade nessa área né? De curandeiro De sei lá Algum monge Medio O clã quase não tem uma organização assim De se encontrar e tal Muito pelo contrário Eles preferem distância Eles preferem distância Até para não ser todos eliminados também Duma vez né? E tal Mas sempre que surge oportunidade Eles vão sim ajudar os membros de sua própria linhagem E do seu clã e tal Nesse aspecto obviamente eles vão se unir Para eles ajudam todo mundo Para você ajudar Não é possível né? Né? Mas vamos chegamos então no mote deles É uma frase um tanto quanto comprida Mas é interessante Então vamos lá Nada pode ser considerado mais importante Que a liberdade das almas Não apenas a da sua alma e da minha Mas a de todos os habitantes da terra Portanto devemos considerar nossos percalços e sofrimentos Como um dom Pois só se alcança a liberdade pela adversidade Olha aí Os caras são poetas mano E tem gente que fala que são satanistas Não dá para acreditar É um bonzinho cara Eu queria abraçar esses caras de três olhos Bom e é isso aí Esse é o primeiro clã extra aqui Eeeeeee Clãs extras Na nossa primeira temporada de RPG mesmo Já temos vídeo de quinta Yeeeey Se você gostou deixa aqui o seu joinha Seu favorito isso nos ajuda demais Comente o que você achou do clã salubre Acha que combina com os vampiros Um clã tão bonzinho assim? Eu acho que talvez E é isso aí Seguem no Twitter No Facebook Entra no grupo do canal Pra ver quando tem live Vai ter live pra caralho Vai ter sorteio Vai ter o cacete todo E é isso aí Um beijo Um grande abraço Até mais Tchau